Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo que vocês estão pedindo enlouquecidamente pra trazer aqui pro canal que é uma semana de looks, sim, isso mesmo, eu gravei todos os looks que eu usei durante 7 dias e hoje eu vim compartilhar com vocês. Eu gosto muito desse tipo de conteúdo de moda e eu acho que esse é bem real porque mostra o que a gente usa no dia a dia mesmo, então tem várias combinações bacanas, dicas de moda também e eu espero que vocês gostem. Então quem quiser ver mais vídeos sobre esse tema ou até mesmo esse mesmo vídeo só que uma vez por mês ou sei lá, de dois em dois meses, comenta aqui embaixo já se inscreve também que a gente tem vídeos sempre 13 vezes na semana e agora sim, vamos aos looks! Bom dia! Segunda-feira começando o primeiro look da semana por aqui e como vocês podem ver, já vou começar indo pra academia. Hoje tô levando até mochilinha que geralmente eu não levo, mas agora cedo tem treino de boxe. Então aqui tá a minha luva, a minha faixa. Tô com essa roupa aqui. Ah, deixa eu só mostrar aqui pra poder tirar pra vocês que tá um pouco pesada. Essa minha mochila é da Adidas, tem um cachorro passando. Ela é da Adidas, camufladinha assim, é a única mochila que eu tenho pra levar na academia. Eu gosto muito dela, que cabe bastante coisa. Aí de roupa estou com essa regatinha aqui cinza, da Trekking Field, que eu gosto muito dela. É uma regata normal, só que ela é meio de malha, ela não é aquele tecido geladinho, tipo dry fit, sabe? É uma malinha mesmo, ó. Dá pra vocês verem que ela dá uma esticadinha, ela é mega confortável. A calça que eu tô usando é essa daqui, da Fabletics, que é aquela marca que eu descobri, que é da Kate Hudson. Eu estou me sentindo muito incrível com essa calça, porque é de uma pessoa que eu admiro muito. Eu amo aquele filme Como Perder o Homem em 10 Dias, sabe? Então essa calça é de uma marca dela, e ela é linda. Bem alta, ó, dá pra vocês verem que tampa o meu umbigo. E tem essa lateral aqui, que na verdade é um bolso. Isso aqui pra colocar o celular é muito bom. Cabe certinho. O top também é dessa marca, Fabletics. Ele tem um negocinho aqui, ó, super bonito, tá vendo? Ele é aberto assim, ó. É que eu fico muito pouco de top na academia, né? Quase nunca. Mas ele tem um detalhe aqui bem bonito. E nos pés, esse tênis aqui, da Adidas, que eu nunca sei o modelo, mas que eu comprei na Dafit. Eu vou deixar o link de tudo que eu achar pra vocês aqui no box de informação, tá? Esse aqui, no caso, eu acho que ainda tem. E quando eu comprei, tava com desconto. Oi, amor! Então, se ainda tiver, eu deixo pra vocês aqui no box. Segundo look do dia. Tô saindo agora pra ir pro médico. Então, tô assim, meio... Meio arrumada, meio não. Porque é só um compromisso rapidinho fora de casa. Só que tá muito quente. Muito, muito quente. Então, coloquei esse macaquinho aqui, que eu amo. Ele é da Marisa. Eu comprei há muito tempo atrás. Sério, acho que tem cerca de uns três anos. E eu uso muito ele. Sempre que quando tá calor e eu tô indo rapidinho pra algum lugar, não quero pensar muito no look, eu coloco ele porque ele fica muito legal. Ele é com esse decote aqui que eu amo. Eu acho que valoriza muito essa parte aqui em cima. Fica bem bonito. Ele é bem fechadinho também. Não dá pra usar com sutiã por causa da alcinha, né? Mas se quiser, dá pra usar com uma faixa, alguma coisa assim. Só que ele tem um forro, tá vendo? Ele tem um forro e um outro tecido por cima. Então, eu acho que já é suficiente. Ele aqui de shortinho, bem confortável. Nos pés. Tô indo com essa sandalinha aqui, que também é muito confortável. É a sandália que eu coloco sempre que eu tenho que andar. Quando eu vou viajar também pra lugar quente, eu levo. Porque ela é bem molinha. Essas tirinhas não machucam. É da Anamelo. Eu ganhei ela há muito tempo atrás. E tenho ela também, uso sempre. E a bolsinha é essa branquinha aqui, pequenininha, que eu tô apaixonada. Tô usando muito ela. Cabe o celular, cabe carteira, cabem as coisas mais importantes. Batom, chave. E quando eu pego alguma coisa assim, rapidinho pra sair, é sempre ela que eu escolho. Ela não é um branco. Ela é meio que um off-white. E ela vai bem com tudo, né? Então, tô saindo. Esse aqui é o segundo look e provavelmente o último do dia. Bom dia! Terça-feira começando o primeiro look. Como sempre, academia. Tô indo pra academia agora. Agora são mais ou menos umas oito e meia da manhã. E vou só fazer a musculação. Então, vou assim, bem simplesinha, bem básica. Vou só colocar o celular aqui dentro da calça e vou sem levar nada mesmo. Vou mostrar pra vocês o look. Começo falando do tênis, né? Que é o de sempre. Então, vou pular essa parte aqui que eu já mostrei ele. Eu uso muito preto na academia. Acho que vocês vão começar a reparar a partir dessa semana. Que eu uso bastante roupa básica na academia. Eu não sou muito de estampa. Eu sou muito colorida. Eu vou sempre mais básica. E essa calça aqui é da Nike, ó. Eu gosto muito dela. Ela é bem altinha também. Super confortável. Ela tem um tecido mais grossinho. E não é aquele tecido de calça geladinha que escorrega, sabe? Ele é tipo uma malha. Ele é mais grossinho. Eu gosto muito dela. Ela tem essas duas faixinhas aqui. Uma verde e uma verde mais clara. E a blusinha que eu tô é trekking field. Antiga também, que eu uso bastante. Ela tem um recorte super bonito aqui nas costas, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui, ó. Ela faz esse negocinho aberto. O top também é trekking field. Desse mais simplesinho. Só de alcinha fininha, tá vendo? Gosto muito dele. Como eu não vou fazer nada de impacto hoje. Eu não vou correr. Não vou fazer nada em esteira, jump, nem nada. Só musculação mesmo. Ele é bom porque pra correr ele não sustenta tanto. Mas pra treinar assim, ele é ótimo. Super fresquinho. E esse é o primeiro look de terça-feira. Daqui a pouco eu volto com mais um pra vocês. Segundo look de terça-feira. Eu tô indo pra São Paulo agora. Eu tenho duas reuniões de trabalho. Depois tem um evento. Então eu já vou meio arrumadinha. Porque já dá pra eu ficar até a noite com esse look. Eu escolhi uma regatinha. Essa regatinha é preta. Todo mundo me pergunta de onde é. E ela é muito antiga. Eu comprei numa loja que eu nem lembro o nome, gente. Mas tem assim, desse jeito. Na Renner, eu já vi. E na Zara também tem sempre, tá? Quem procura esse tipo de regatinha assim, tem sempre nessas lojas e é bem baratinho. Aí coloquei essa saia aqui, que é da Zara. É uma saia... Ai, tá marcando aqui a blusinha. Eu já ia erguer pra arrumar, gente. Esqueci que estou gravando. Ela é uma saia meio de tricôzinho, ó. Dá pra ver? Essa aqui é Zara. Ela é super antiga. Já usei várias vezes. Tem, inclusive, foto com ela no meu Instagram. Acho que de uns dois anos atrás. Eu gosto muito dela. Acho que ela fica bem bonitinha, né? São cores bem de outono, assim. Então nunca sai de moda. Mantenho ela aqui, que eu tô sempre usando. E nos pés estou com essa botinha aqui. Que é um cuturninho da Dafit. Ele é mega confortável. Bem bico redondo, ó. Dá pra vocês verem. Então não aperta nada o pé. E o salto também é um salto super bom, ó. Ele não é tão alto. Bem quadrado. Bem confortável. Então dá pra ficar o dia todo. Escolhi esse look justamente por isso. Esse sapato aqui tá perfeito pra andar bastante hoje. A bolsa é essa daqui. Que ela, apesar de pequenininha, ela cabe um monte de coisa. Que tem três abinhas aqui. E o brinco é da 13 Joules. Que eu amo horrores. Esse é um dos meus brincos preferidos. Quarta-feira começando. E o primeiro look não é de academia. E isso significa que hoje eu não vou mesmo. Eu vou cabular. Porque se o primeiro look não é fitness. Não vai ser mais. Porque eu vou na academia bem cedo. Eu não gosto de ir na academia depois do almoço. Então ou é o primeiro ou não é. Tô saindo agora pra levar o toge pra passear. Então eu escolhi um look aqui super levinho. Confortável, né? Essa blusinha da Leves é uma blusinha que eu comprei quando eu fui viajar. Eu mostrei pra vocês, inclusive, no vídeo de comprinhas. Eu comprei em promoção e eu amei. Essa blusinha, a cor é linda. Esse short aqui é um short que vocês sempre me perguntam. Eu tenho de várias cores. Eu tenho preto, o azul claro e o azul escuro. Esse aqui é de uma loja aqui de Moji. Que chama Anamel. E eles vendem pelo Instagram. Então eu vou deixar pra vocês o link aqui no box de informação. E nos pés, All Star, que eu amo. Não posso dizer que é um tênis super confortável. Porque eu não acho All Star confortável. Mas é um tênis super charmosinho, né? Que fica bonito com tudo. Esse aqui, no caso, é o preto simples. Ele é de lona, tá? E eu vou deixar pra vocês, se eu encontrar link de algum lugar em promo, aqui no box também. Mas esse é o primeiro look de quarto. E daqui a pouco eu volto com o próximo. Segundo look de quarta-feira. Já tá um pouquinho escuro. Porque agora acho que já são cinco e meia. Eu tô indo pra um evento. É um evento numa loja de imóveis. Então eu vou um pouquinho mais descontraída. Escolhi jeans, uma sandália não tão alta pra ficar um pouco mais confortável. E vou mostrar as peças pra vocês. Tô de acessórios dourados, ó. Daí eu tô de bolsa dourada também. Sinto com detalhinho dourado. Porque eu não consigo misturar prata com dourado. É uma barreira, entendeu? Não consigo passar essa barreira. Então tô toda de dourado hoje. E essa blusinha aqui, ela é linda. Ela tem esse detalhe aqui, olha, dos botõezinhos todos encapados. É da By N.V. Eu gosto muito dela. Acho que ela fica bonita. Ela é croppedzinha, amor. Tá vendo? E eu ponho só esse finalzinho aqui dentro da calça. Essa é aquela calça da Renner que vocês sabem que eu amo. É a mão jeans mais perfeita desse mundo. E eu tô muito triste porque ela tá rasgando num nível que daqui a pouco não vai ter mais calça. Ela vai virar uma bermuda. E eu não acho mais pra comprar essa daqui. Essa aqui é muito maravilhosa. O cintinho que eu tô usando é um cintinho de oncinha. Animal Print. Ele tem pelinho. É da Soleá. Essa sandália aqui que eu tô no pé é da Amaro. É uma sandália super bonita. Dá pra vocês verem. Ela trança no pé. E ela tem um salto quadradinho, bloquinho. Muito confortável. E bolsinha Yves Saint Laurent dourada. Eu acho que é a única bolsa que eu tenho com alça dourada. Então assim, sempre que eu tô de dourada eu ponho ela. Porque eu acho que combina. E esse é o lookinho, o último look de quarta. Porque o próximo, quando eu chegar em casa, eu vou tomar banho e botar um pijama. Bom dia, lookinho de quinta-feira. Hoje não tem jeito, não vai rolar a cabulação na academia. Então já estou pronta pra ir. Essa minha camisetinha é uma camisetinha rosa super fofa. Ela é da Puma. Tem essa aberturinha aqui que eu gosto bastante. A calça é uma calça que eu amo também. Super cintura alta. Dá pra vocês verem que ela vai até lá em cima. É da Fila. E o tênis é da Adidas, aquele mesmo de sempre, que eu estou muito apaixonada. O look todo eu comprei na da Fit. Então eu vou deixar pra vocês também o link aqui embaixo. Porque lá tem roupa normal, assim, casual, de sair, de festa. Mas também tem roupa de academia. Ah, o top. O top que eu tô é trekking field. É um top clarinho que eu tenho há muito tempo. Ele tem essa alcinha fina. O meu bojo tá todo estressalhado. Porque eu bati na máquina, ó. E ficou cheio de bolinha. Mas enfim, o bojo é fixo, né? Não dava pra tirar. Bati na máquina. Deveria ter batido com carinho naqueles saquinhos. Mas eu não fiz isso. Então eu uso assim com blusa soltinha que não aparece. Mas tô indo pra academia agora. À tarde eu vou gravar alguns vídeos. Então vai ter look diferente. Eu mostro pra vocês também. Mas é isso. Último look de quinta-feira. Falei pra vocês que eu ia gravar vídeo à tarde. Que eu ia mostrar os looks. Só que choveu. E eu ia gravar um vídeo externo. Então acabou não rolando. Eu gravei o vídeo aqui em casa mesmo de comprinhas. Onde eu usei esse macacão. E agora eu tô saindo pro aniversário. Já vou usar do jeitinho que eu falei pra vocês no vídeo. Eu mantive o macacão. Joguei uma jaquetinha. E tô de bota. Tô de coturno. Que eu amo essa combinação. De vestido mais soltinho. Com jaqueta e bota pesada. Esse vestido, como eu mostrei pra vocês. É da Dafite. Que não viu vídeo de comprinhas. Foi o último vídeo que eu postei aqui no canal. Vou deixar pra vocês nos cards. Ele fica lindo. Parece um vestidinho, né? Mas não é mais confortável. Porque tem primeiro essa alcinha aqui. Que segura essa manga, ó. Então ela não fica toda hora caindo. Tem esse fechinho aqui também. E é um short, né? Então assim, dá pra sentar tranquilamente. Sem se preocupar. Aí joguei uma jaquetinha por cima. Porque tá um pouco frio. Tá chovendo ainda. Tá meio garoando. Então joguei essa jaqueta aqui. Eu amo. É a minha preferida. É da Dummler. Eu amo que ela tem isso aqui, ó. Tá vendo? Esse pelinho aqui. Fica muito bonito. Fica muito Tumblr. Eu amo essa jaqueta. Ela é bem grandona. Ela é unissex. No site vocês encontram. Tanto na aba do masculino. Quanto na aba do feminino. E nos pés. Couturninho. Que eu tô amando. Essa é aquela bota que eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas. Dr. Martins. Eu amo também. Uso sempre com uma meia mais longuinha, ó. Porque eu falei pra vocês que ela dá uma machucadinha na minha canela. O pé fica muito confortável. Mas aqui, onde encosta mesmo, machuca um pouquinho. E esse é o meu último look do dia. Porque o próximo será pijama. Bom dia! Sexta-feira. Mais um dia sem academia. Como vocês podem reparar. Porque o primeiro look já não é roupa de academia. Então, quando o primeiro look não é roupa de academia. Não vai rolar academia nesse dia. Hoje eu tô indo pra São Paulo. No evento de Guerlain. A gente vai testar alguns produtos. Então, eu escolhi uma produçãozinha mais simples, né? Porque agora é de manhã e agora é cedo. Só que tá um pouco frio. Então, resolvi colocar essa saia aqui. Que ela é bem invernal. Não reparem a bagunça. Porque o final de semana vai chegando. A casa vai acumulando umas bagunças, né? Olha ali naquele cantinho. E essa sainha aqui, super fofa. Que parece saia das patricinhas de Beverly Hills. É de uma loja aqui de Mojia. Chamada Ana Mel. E essa regata aqui é da Zara. É uma regata antiguinha. De malha mesmo. Tem uma golinha aqui, não muito alta. Porque eu passei protetor solar com couro. Então, eu não gosto de usar uma gola super alta. Se não mancha. E nos pés, a mesma bota de sempre. Que estou muito apaixonada. Dá pra ver que minha meia é verde, né, gente? Eu uso com a meia mais longuinha pra não machucar. Coloquei essa bolsinha pequena aqui também. Que não tô levando muita coisa. Ah, eu não falei do cinto. O cinto é solear. E os acessórios são da 13 Joules. Que eu amo essa marca, ó. Olha que lindo. O brinco faz conjuntinho aqui com o colar. Que é um escapulário. Tem também o triangulozinho do outro lado. E esse aqui provavelmente vai ser meu único look de hoje. Porque eu tô indo agora cedo pra esse evento. Depois eu vou almoçar com uma amiga. Depois eu tenho um outro evento no shopping. E aí o Fê vai me encontrar lá. Pra talvez a gente jantar. Fazer alguma coisa por lá mesmo. Então, acho que será o único look. Se mudar alguma coisa, eu venho mostrar pra vocês. Bom dia, sábado. Acabei de chegar da academia. Bagunça segue acumulada aqui. Da semana. Final de semana, no caso hoje. Arrumarei tudo isso. Então, amanhã vocês já não vão ver esse quarto bagunçado. Hoje teve treino. Como vocês podem perceber. Estou de roupinha de academia. Faltei algumas vezes na semana. Então, eu compensei hoje. E hoje eu fui fazer treino de musculação. Fazer perna. E também fiz uma aula de boxe na sequência. Então, escolhi esse modelito aqui. Essa que eu tô usando hoje é da Trekking Field. É bem antiga. Eu adoro essa calça. Ela tem esses risquinhos assim. E ela é mega alta. Dá pra vocês verem, né? Meu umbigo super alto, mutante. Nos pés. O mesmo tênis de todos os dias. Então, eu vou passar aqui por ele rapidinho. E essa regatinha também é... Ah, não! Ela não é a Trekking Field, não. Ela é live. Eu amo essa regatinha. Ela tem uma telinha aqui na lateral, ó. Dá pra ver? Fica levemente transparente. Só que ela é preta, então fica bem excreto. E atrás ela é meio aberta, tá vendo? E o top que eu tô hoje é daquela marca da Kate Hudson. A Fabletics. Que eu mostrei pra vocês, acho que segunda-feira, ó. Ele tem um recorte aqui super bonito. E levei uma mochila também, que eu não faço ideia de onde ela está. Eu abandonei ela em algum lugar, porque estavam as minhas coisas de box. A luva, a fita, enfim, algumas coisinhas. E é isso. Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês mais um. Segundo look de sábado. Tô indo visitar minha avó agora. E aí, coloquei um look bem confortável. Porque casa de vó, vocês sabem, né? É aquele lugar que a gente senta no chão, brinca com os cachorros. Então, tô indo com uma calça bem levinha, assim, larguinha. Essa é de alfaiataria da Zara. Ela tem aquele xadrezinho, o príncipe de galhos é antiga. Vocês já viram várias vezes no Instagram. Ela tem essa faixinha aqui, olha, preta e vermelha. Daí, coloquei um tricôzinho, porque tá começando a esfriar. O outono está chegando de verdade. Coloquei um tricôzinho, assim, larguinho. Pra ficar como se fosse uma camisetinha, sabe? Eu gosto bastante de usar assim. Também uso com blusa mais sequinha, preta. Mas aí, eu acho que já pede uma bota de salto, alguma coisa um pouco mais arrumada. Como eu tô indo de tênis, tô indo de All Star, olha. Olha, All Starzinho, aquele que tem uma mini plataforma. Eu achei que, assim, ficaria mais despojado do que colocar um tricô mais justo. E eu acho que daí acaba pedindo mesmo uma bota, uma coisa mais produzida. Aí, esse é o visual todo. Tô indo com essa bolsa, que é uma bolsa super antiga minha, da Selene. Acho que foi uma das primeiras bolsas de design que eu comprei há muito tempo atrás. E ela é ótima, porque ela tem essas três abinhas aqui, ó. Você pode até tirar, tá vendo? Tem um botãozinho aqui, você pode tirar e usar só essa parte se você quiser. Mas isso aqui é muito prático. E por enquanto, esse é o último look do dia. Ainda não sei se vou sair hoje à noite. O Fê tá um pouquinho gripado, então talvez daqui pro pijama. Mas se tiver alguma alteração nos nossos planos, eu volto pra mostrar pra vocês. Bom dia, domingo! Na verdade, já não é mais bom dia, ó. Que horas são? Uma da tarde. Estamos saindo agora pra almoçar. Amanhã eu fui aqui em casa mesmo, resolvi algumas coisinhas, lavei umas roupas. Eu sempre gosto de tirar domingo pra dar uma organizada na casa, pra começar a semana já mais leve. Porque segunda-feira é um dia muito chato. Se você começar com a casa bagunçada, fica pior ainda. Então, domingo de manhã a gente sempre tira pra dar um tratinho aqui. Então, esse é o primeiro look, porque estamos indo almoçar. A gente vai sair pra almoçar com os amigos. A gente vai num restaurante que é meio que numa fazenda, assim. Tem bastante verde. Então, o Todd vai com a gente. E por isso, eu escolhi um look mais confortável, assim. Porque vestido não dá. É bem no matinho mesmo. E aí, com o cachorro, tudo tem que ser mais confortável. E hoje, como não tá tão quente, eu escolhi esse aqui, que é pantacor. Eu amo esse macacão. Ele tá parecendo preto aí, mas ele é azul. Ó, não sei se dá pra vocês verem. Tá vendo? Ele é tipo um azul jeans. Ele é muito bonito, muito confortável. E eu amo essa parte aqui, ó. Que ele fica muito certinho, tá vendo? Tudo no lugar. É da Dummler. Eu gosto muito dessa marca. Tenho várias peças deles. Os jeans são incríveis. Como ele é azul, eu coloquei um sapatinho vermelho. Que eu acho que combina muito. Fica uma pegada mais navy. E a bolsa. Uma bolsa pequenininha, branca. Que eu tô viciada. Essa daqui é a mesma que eu já usei algumas vezes durante a semana. É da Soleá. Gosto muito dela. Ela tem essa trama aqui, olha. É bem bonita. Que você pode carregar assim na mão. Ou colocar essa alça. Ela é bem confortável. Então, tô indo assim. Provavelmente, será meu único look de domingo também. Porque a gente vai almoçar. Depois a gente já vai emendar uma visitinha na casa da sogra. Aí, depois a gente volta pra casa. Banhinho, pijama e Netflix. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Porque eu amei gravar. Me diverti horrores. Saí um pouquinho da zona de conforto também. Porque já pensava em produzir looks que fossem fáceis de copiar. Reais, mas bonitos também. Então, foi um vídeo muito bacana pra mim também, né? Não só pra vocês que estão vendo. E se vocês realmente gostaram desse vídeo. Aproveita, se inscreve. Deixa o seu like. Comenta aqui embaixo pra mim também. Me dizendo isso. Que eu volto pra gravar mais vezes. A gente se vê então no próximo. Um beijão. E até lá. E até lá.